No último capítulo de seu livro, o profeta Miquéias faz alguns apelos muito importantes. O profeta diz que devemos confiar em Deus e não nas pessoas. Obviamente, esta confiança se refere à confiança que salva. Entretanto, naquela época a situação moral era tão degradante que não se podia confiar nos amigos, nos vizinhos e nem mesmo em familiares próximos. O profeta nos conclama a olharmos para o Senhor, colocando todas as nossas esperanças nele, pois é dele a nossa salvação. Miquéias também diz que é em Deus que devemos depositar toda a nossa sede de justiça. O capítulo 7 termina reconhecendo que não há Deus semelhante ao nosso Deus, especialmente porque ele perdoa e esquece o nosso pecado. E mais do que somente perdoar, ele demonstra misericórdia em nosso favor. O verso 19 diz que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar. Que mensagem extraordinária! Há dois aspectos para pensar nesse sentido. Primeiro, agradecer a Deus pela graça do perdão. Segundo, perdoar aqueles que nos fizeram algum mal. Por acaso você está perdendo o sono por algo errado que fez? Está sentindo-se a pior das pessoas no mundo por haver feito algo realmente muito mal? Então, esta promessa é para você. Deus está disposto a perdoar, esquecer e lhe dar forças para recomeçar. Que esse Deus amoroso, gracioso, abençoe você no dia de hoje.